Enem PPL 2020 Prova Azul, questão de número 53, pessoal, ela diz o seguinte, esse processo concentra a população de renda mais elevada e maior poder político em áreas mais centrais e privilegiadas em termos de empregos, infraestrutura básica e serviços sociais. Ao mesmo tempo, redistribui a população menos favorecida quanto a esses aspectos, constituindo uma ocupação periférica que se estende até os municípios limítrofes. Neles, as condições de acesso às áreas mais centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades relacionadas à eficiência do sistema de transporte. Bom, então nós temos aqui o texto de Caiado, deslocamentos intra-urbanos e estruturação socioespacial na metrópole brasiliense. Bom, o texto caracteriza um estágio do processo de urbanização, marcado pelo quê? Afinal, qual é o tipo de marcação que nós temos aqui? Bom, sobre expansão vertical? Galera, o texto não está falando sobre processo de verticalização das cidades, de crescimento de prédios, enfim, das cidades, consequentemente. Então, a letra E, a gente manda ela para as cucuias, ela está errada. A letra D, metropolização tardia. Bom, a urbanização brasileira foi marcada, pessoal, desde a década de 1950, por um processo de metropolização, certo? Essa situação básica aqui não está se referindo, basicamente, a esse processo de metropolização tardia. Está dizendo aqui, as condições de acesso às áreas centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades. Não está falando, necessariamente, é uma metropolização tardia. Consequentemente, a gente desconsidera a letra D, neste caso, beleza? A letra C, conurbação planejada. Bom, para começar, a conurbação é uma integração física entre dois ou mais municípios. As manchas urbanas, elas começam a crescer e elas se fundem a ponto de se transformar em uma única mancha urbana, certo? E é importante levar em consideração que não há nenhuma forma de conurbação planejada. Ela não pode ser planejada. A conurbação sempre é espontânea, beleza? Letra C, desconsiderada por causa disso. A letra B, emancipação territorial. Bom, não está ocorrendo processo de emancipação de parte da cidade, mas no texto está mostrando o quê? Uma marginalização, pessoal, da população de menor renda. Justamente por quê? Porque as condições de acesso às áreas mais centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades relacionadas à eficiência do sistema de transporte. Emancipação territorial vai embora. Agora, sobrou a letra A, porque está dizendo aqui, segregação socioespacial. Ao a gente mencionar, a gente colocar as características dos espaços diferenciados, de renda mais elevada e de população menos favorecida, o texto vai mostrar o quê? Segregação do espaço urbano, pessoal, ou seja, gentrificação. E ele vai ter mais ou menos equipamentos urbanos, segundo o poder aquisitivo de quem mora nesses espaços. Então, por exemplo, as pessoas que estão nas áreas mais centrais, o poder público vai estar muito mais presente do que aquelas que vão estar em áreas mais periféricas, onde o poder público ainda não alcançou de uma maneira mais eficiente os serviços públicos do que nas áreas centrais. Então, consequentemente, a resposta aqui da questão 53 da prova azul do NMPPL, a resposta é letra A. Fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau. Até mais, galera. Falou.